E aí galera, um bom dia pra todo mundo aí nessa sexta-feira, 6 de novembro Tem uma surpresa pra mostrar pra galera aí que tá Que é fã do casal ali ó, que tá encasalado ali no pombalzinho de ferro ali ó A galera aí tá curtindo muito, agradou de ver, gostou do meu casal de linhagem antiga Hoje vou mostrar pra vocês que a fêmea já botou o primeiro ovo já Já tá disponível lá no ninho lá ó Olha aí ó, olha o machão aí ó Olha lá a fêmea deitada no ninho lá ó Olha ela lá ó Já tá com o primeiro ovinho no ninho, vamos ver se nós conseguimos ver mais de perto ali né Tá mostrando pra galera do canal aí ó Salve, salve aí galera Comenta aí no canal aí o que vocês acharam do machão bonito aí ó Olha aí que coisa Vamos ver a fêmea ali onde é que ela tá ali com o ninhozinho dela ali ó Vamos ver se dá pra mostrar A fêmea vai tá pegando ela aí ó Vou tá tirando até a bacia dela pra fora pra ficar melhor pra ver Porque aqui não tá dando pra mim identificar se isso Vamos ver, vamos ver Olha ela aí ó no ninho aí ó Olha o primeiro ovinho dela aí ó Olha aí o primeiro ovinho já foi posto aí ó Vou tá até pôr mais uns capimzinhos pra ela aí ó Olha aí Primeiro ovinho dela aí ó E ela tá braba tá Olha ela aí ó Salve, salve galera O meu casal de linhagem antiga aí 2011 Separadíssimo aí ó Já tá aí com o primeiro ovinho já no jeito aí ó Aí ó A pombinha já tá só olhando aí ó Olha o pai aí ó Dos ovos aí ó É isso aí galera ó Olha a anilha dela lá Quem não já viu aí todos dois tem anilha azul Se eu não me engano é todos dois eu acho que é 2011 Não sei Olha aí Ela tá braba Ela não tá gosta muito da ideia de ter descido o nindé pra baixo não Agora vou tá posicionando no lugar de novo Pra ela tá lá Aí ó Cês viram aí né o ovinho aí ó Tá até meio suja Vou tá pôndo ele lá dentro lá Pra ela subir lá e tomar conta lá ó Ó se você quiser ir pra lá pode ir tá fia Seu ninho já tá lá em cima Olha aí ó Agora vai ficar bom não vai? Aí ela vai subir ó Ó Só querendo subir Ela olhando, olhando Meu casal de linhagem antiga aí ó Olha lá Foi pro ninho Foi pro ninho Foi pro ninho Olha ela aí no ninhozinho aí ó Só de boa aí ó Olha aí galera Primeiro ovinho foi botado já aí ó Vou tá fazendo acompanhamento aí Mostrando pra galera aí até botar o segundo ovo Depois nós vamos dar uma assumida aí Vou tá mostrando os filhotes Até o crescimento dos filhotes Tudo até Jogar isso pra fora Tá ok? Então é isso aí galera Mostrei o casalzinho aí Ó meu meninão aí ó Meninão fica aí Só querendo administrar também aí ó Aí A pombada hoje ali não foi dada um voozinho Vou ver se eu solto eles pra dar um passeio no terreiro aqui Dar um voo Eu tenho que limpar esse pombal hoje Pombal tá meio sujo Vou ver se eu solto eles aqui pra ver se eles dão um voozinho aí Creio que não vai voar não Já tá tarde já Entendeu? Mas vocês viram lá né O casal né O primeiro ovinho lá já ó Não, não Entendeu? Não Aí já tem um bandinho no céu voando aí Mas só pôrmos saindo e cortando o céu Só triando Aí no céu Voa um bandinho aí Voa mais outro Galerinha só saindo aos poucos aí Dando um voo em cima de casa aí Porque já tá tarde O vídeo aí não ficar muito pequeno Olha aí como é a questão aí É bombada, é bombada Olha lá É boadinha de hoje aí Mini mano, é a mini Bombada, papai de boa Meninão meu Eu gosto de ficar no meio-dia Correndo Só olhando Não, não Não, não Pode não tá aí não, tá Olha isso aí Quem quis Quem quer sair, saiu Quem não saiu Vai ficar preso agora Só saiu um bandinho Aí ó Só isso aí Na tarde já Gente, caminhando Bem-vindo aí Pra 10 horas da manhã Quase aí O voozinho dos pombos É isso aí mesmo Então vocês viram aí Voltando aí O tema principal do vídeo Olha o casal aí Bonitão aí Olha o bonitão Olha Fala a pena Eu vou botar Como ficar aqui no fundo Pra ela Olha lá Tá melhorando O dia Ela aí Uma 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 Milhões Você tem que conferir a anilha dele Porque a anilha dele é uma anilha verde Eu tenho que conferir isso Você tem que ver lá do São Luís Do Duval Faz um ano atrás A raça lá do São Luís Da até Melida Lá da região de Betim Tá Na mão de Isaia Anilha personalizada Número de telefone E aí mostrei o pombal aí, os pombos voando, vou mostrar mais de novo aí, olha como é que estica aí, só na areinha aí, olha Gostar de comer terra, olha aí Eu gosto desse terreiro, eu gosto, essas pombaiadas gostam, olha lá, cadê eles no céu aí, olha lá Voando aí, tá vendo? Aí os pombos estão aí catando os cereais deles aí, olha os briquinhos deles aí, ali eles encontram carvão, mineral, entendeu? Areinha, tudo que faz bem aí pra tá firmando as fezes deles, né, pra eles não ficarem com diarreia Tudo eles acham que eles podem comer, mas que eles não podem comer aí, olha Uma areinha de vez em quando é bom, serve como briquê pros pombos Cascaim, pedra, carvão, entendeu? Olha o bronzão, olha lá Olha lá o bicho como é que fica brabo lá no pombal, olha lá, olha lá É, quando veio um pombo andando lá de pé ali, olha, fica doidinho Hehehehe Que dano é roncar Casal bonito, né gente? Lindo, lindo casal Eu separei aí ao pedido do meu amigo Everton, lá dos Estados Unidos, olha aí Um machão aí, lindo, 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 lindo Lindo, lindo, lindo Tão montando aí mais uma vez pra galera aí de novo O macho Esse é o macho aí, ó Tirando o zoom, né O macho aí é esse aí, ó A fêmea tá lá no ninho Então, vou tomar conta do ninhozinho dela aí É mona E o macho Então é isso aí galera Mostrar a pombada aí Mostrar a pombada aí Tá todo mundo com fome aí Tá jogando um milhozinho aqui pra vocês verem o bandão de pombo vai estar aqui, ó A pombada só de boa aqui, ó Quer ver, ó Tá jogando um milhozinho pros pombo no terreiro aqui pra vocês verem o bandão de pombo vai dar aqui, quer ver? Deixa eu entrar aqui, vim pegar a comida pra eles, deixa eu ver a vazia dele aqui Miguel Olha aí galera, como é que a pombada fica aí Todo mundo, ó Olha o tanto de pomba aí, ó Olha o tanto de pomba aí, ó Olha o tanto de pomba aí, galera Renatão aí divulgando a pombada aí, ó Na sexta-feira brava aí, ó Olha a galera aí, ó Meu meninão fica só no meio deles, né Tem que deixar a pomba na mão aqui, ó Na bacia aqui, ó Olha aí, ó Olha aí, ó Olha aí, ó A ceguinha aí, a ceguinha, ó Ó, ó Tá comendo a mão aí, ó Tá vendo? Todo mundo tá tratando a bicarada aí mais aí, ó Olha 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 aí, ó O bandão tá aí, ó O bandão tá aí, ó Só se alimentando aí, ó Tratamento agora cedo aí, ó Eles não comeram ainda Então tá tratando o terreiro aí Pra eles ficarem soltos, muncados aí Depois eles vão tá entrando aí Automaticamente eles vão tá entrando o pombau sozinhos aí Entendeu? Aí Sobrou milho nem... Sobrou milho pra nada aí, ó Comeu tudo Tá ligando só mais um tiquinho só Porque não pode tratar deles demais, não Pode até tratar, mas só com milho mesmo, entendeu? Tá ligando só mais um tiquinho a mais aí, ó Olha aí, sim, dá lá de uma história Tá mostrando aí um rum aí, ó Olha aí, Miguel 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 Vou montar jogando pra eles agora Olha aí, pão pensando até aqui dentro Tá deixando aí um menino pra trás dele Miguel, aqui ó Ó Miguel Aqui Miguel Vamos lá, Miguel Aí, brinca aí, ó Ah, meu menino brincando com o pombau lá, lá A pombada tomou conta da vasilhinha dele aí Como é que tem acesso a ela agora? Não tem como, né? Vamos jogar comida pro pombau comer aqui no terreiro aqui, ó Olha lá, ó Olha a pombada aí, galera Olha a pombada aí, galera Só na alimentação de manhã aí, ó Comem e vai lá e trate dos filhotes, viu, Cambada Que esse filhotes crescer rápido aí, ó Tratamento de manhã E mostrando o casal bonito aí, ó Então vamos calar agora Então vamos calar agora, prendendo essa pombada toda aí, ó Aí, ó Então agora é só deixar os bichos à vontade aí, ó Que eles vão detonar o resto do milho aí, ó Só deixar os bichos à vontade aí, que eles vão detonar o resto do milho aí, ó Ficou no chão, olha É, só detonando, tá vendo? Agora eles vão tá entrando com o pombau pra tá ter problema lá E tudo de boa, né? Então é isso aí, pessoal Mostrei aí o casal de viagem antiga aí Já com o primeiro ouvinho já no Ninho E vou tá mostrando pra galera aí no segundo ovo E depois vou dar uma parada Vou tá mostrando aí em todos os vídeos aí Até os filhotes que tá tirando aí Tá ok? Então é isso aí E mostrei o tratamento da essa rapaziada toda aí, ó Galera toda aí, ó Olha aí Então é isso aí, galera Um bom dia, uma boa sexta-feira Um bom fim de semana pra todo mundo aí E a qualquer momento aí Tô lançando vídeos novos aí, ó Um abraço Um bom dia, ó Tchau, tchau. Tchau, tchau.